E quando eu chego no fogo, a moça dá se anima E quando eu chego no fogo, a moça dá se anima Tá todo mundo balançando, sacudindo no pisleta Os forrozeiros tocando, eu quero ver botar pressão E quando eu chego no fogo, a moça dá se anima E quando eu chego no fogo, a moça dá se anima Tá todo mundo balançando, sacudindo no pisleta Os forrozeiros tocando, eu quero ver botar Vem falar, vem estragado, vem balançando bem Médio Falar, Médio Fragado, vem balançando bem E quando eu chego no fogo, a moça dá se anima E quando eu chego no fogo, a moça dá se anima Tá todo mundo balançando, Sercude no nupiseiro Os furronzeiro tocando, eu quero ver voltar a pressão E quando eu chego no fogo, a moça dá se anima Tá todo mundo balançando, Sercude no nupiseiro Os furronzeiro tocando, eu quero ver voltar Médio Falar, Médio Fragado, vem balançando bem Vem balançando, vem Vem balançando, vem Vem balançando, vem Vem balançando, vem Cuida Bora, bora, bora Cuida Sabe Isso é parceiro do forró A nossa parceira de toda a região Nesse forró ninguém cochila É proibido cochilar Safoneiro padece Mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro É pra ele tocar A quantidade só vihora Vai até o sorraia Seu safoneiro padece Padece Mas não pode reclamar Se tá ganhando dinheiro Safoneiro Nesse forró ninguém cochila Nesse forró ninguém cochila É proibido cochilar Safoneiro padece Mas não pode reclamar Se tá ganhando dinheiro É pra ele tocar A quantidade só vihora A quantidade só vihora Vai até o sorraia Seu safoneiro padece Padece Mas não pode reclamar Se tá ganhando dinheiro Safoneiro Safoneiro Se tá bombeiro Não pode reclamar Se tá ganhando dinheiro Safoneiro Se tá bombeiro Não pode parar Se tá ganhando dinheiro E o nome deu Chegue o teclado A losaricato Percursa Mídia digital Carvalho 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 E esse vai para o meu galera Do sítio galego Para o meu pai Rabunonado Minha mãe maridava Minha esposa é de nova Minha filhinha lá era vitória Comigo assim ó Bonito por saudade Já já repenquei Eu tento ir apagar E apaguei Só pra mim Tava no grau Até sair na hora E ela tá Cavando E desgavando Já faz tempo Chegou O áudio Nem quando andei De avião Pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação E nem quando ouvi Perder O ladrão Levou Que era meu Fiquei nervoso Assim Por um áudio Que dizia Então volta Pra mim Pra mim Quando estou com saudade Já me arrependi Eu tentei Eu tentei Eu tentei apagar E apaguei E apaguei Só pra mim Tava no grau Até sair na hora E ela tá gravando E desgavando E desgavando Por um áudio Por um áudio Que dizia Então volta A vaqueja Até amanhã Pra acompanhar Quem quiser Vou passar na Amigavana Comprar um litro de tré Uma lata de pitú Também não pode faltar Um pá de cachorrão Pode me acompanhar Hoje tem Todo mundo é convidado Já convidei as quega Um anão em dozinha Eu disse Hoje tem Vou tomar uma da peste Vou beber uma daquelas Pra eu ver estar restreta Hoje tem Todo mundo é convidado Já convidei as quega Um anão em dozinha Hoje tem Eu vou tomar uma da peste Vou beber uma daquelas Pra eu ver estar restreta Vai descendo Vai trabalhando O nome dele é soma Adeus Bora meu patrão Bora meu patrão A vaqueja Até amanhã Pra acompanhar Quem quiser Vou passar na Amigavana Comprar um litro de tré Uma lata de pitú Também não pode faltar Um pá de cachorrão Pode me acompanhar Hoje tem Todo mundo é convidado Já convidei as quega Um anão em dozinha Hoje tem Eu vou tomar uma da peste Vou beber uma daquelas Pra eu ver estar restreta Eu disse Hoje tem Todo mundo é convidado Já convidei as quega Um anão em dozinha Eu disse Hoje tem Vou tomar uma da peste Vou beber uma daquelas Pra eu ver estar restreta Música 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 Eu vou botar na teta novinha, pegar visão Tipo Tazania, você capaladão Em menos de um minuto eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Edelwell Eu vou botar na teta novinha, pegar visão Tipo Tazania, você capaladão Em menos de um minuto eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Edelwell Edelwell, Edelwell, Edelwell Primeiro tu rebola, depois cê tá no pão Edelwell, Edelwell, Edelwell Primeiro tu rebola, depois cê tá no pão Edelwell, Edelwell, Edelwell Primeiro tu rebola, depois cê tá no pão Eu vou botar na teta novinha, pega a visão Que putas mania, vou chegar baladão Em menos de um minuto eu vou te levar ao céu Eu vou botar na teta novinha, pega a visão Que putas mania, vou chegar baladão Em menos de um minuto eu vou te levar ao céu Eu vou te catucar e fazer o weather well Weather well, weather well, weather well, weather well Primeiro tu rebola, depois cê tá no céu Weather well, weather well, weather well Primeiro tu rebola, depois cê tá no céu Weather well, weather well, weather well Primeiro tu rebola, depois cê tá no céu Weather well, weather well, weather well Primeiro tu rebola, depois cê tá no céu Eu não me lembro da Chiquetegas original papai Em nome de Cruzmoto, Faredão Cruzmoto tá com nóis Eu vim de longe só pra ver você dançar Tô ansioso só pra ver você mexer Todo mundo fala que você é de longe Essa pegada todo mundo não se igual Eu vim de longe só pra ver você dançar Tô ansioso só pra ver você mexer Todo mundo fala que você é de longe Essa pegada todo mundo não se igual Te ama, bora balançar Vem ver, é bom bailar Te ama, bora balançar Vem ver, é bom bailar Eu vim de longe só pra ver você dançar Tô ansioso só pra ver você mexer Todo mundo fala que você é de longe Essa pegada todo mundo não se igual Eu vim de longe só pra ver você dançar Tô ansioso só pra ver você mexer Todo mundo fala que você é de longe Essa pegada todo mundo não se igual Te ama, bora balançar Vem ver, é bom bailar Te ama, bora balançar Vem ver, é bom bailar Vem, 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 vem Só love, só love Ela é bonitinha de amor Só love, só love Só love, só love Vem, 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 vem Cheguei no forte, convidei pra dançar Já que rolou aquele lugar E brinquei, mas sim, eu vim pra te pagueira Já que deixou eu te beijar Vem, vou no forte, chame pra conhecer A pista da cidade lá no meu afim Nós dois no quarto do ti O que foi Só love, só love Ela é do dia de amor Só love, só love Só love, só love Ela é do dia de amor Só love, só love Cheguei no forró, te convidei pra dançar Já que roubou aquele olhar E me dimensinho, viva de marreira Já te deixou, eu te beijar E quando o forró te chamei pra conhecer A vista da cidade lá no meu apê Nós dois no quarto de um tio Se foi, só nove, só nove Ela do dia de amor, só nove, só nove Só nove, só nove Ela do dia de amor, só nove, só nove Só nove, só nove Ela do dia de amor, só nove, só nove Só nove, só nove Ela do dia de amor, só nove, só nove Valeu!